Bolsonaro fez aí um encontro com banqueiros, um jantar com banqueiros, estava lá os donos dos bancos, os COs de bancos, diretores, gerentes, a nata do capitalismo financeiro via banco, até porque existe o capitalismo financeiro das ações, o capitalismo financeiro das financiadoras, agências, lojas e qualquer coisa que está todo mundo hoje no capitalismo financeiro, inclusive nós, mas os bancos estavam lá, os banqueiros. E Bolsonaro não se fez de rogado, ele afirmou tudo aquilo que ele já vinha afirmando, disse que não ia assinar cartinha nenhuma, disse que a cartinha é pró-Lula, disse que Lula é ex-presidiário, disse que os banqueiros tinham que confiar nele, olhando nele, na cara dele e não por documentos. E se já não bastasse isso, ele simplesmente inventou a mesma história populóide, populista e sem vergonha, que ele havia inventado contra a Petrobras. Sabe aquele papo dele chegar para o presidente da Petrobras dizer, vocês têm que abaixar a gasolina. Ele chegou para os banqueiros e disse, olha, eu fiz um decreto aí, colocando crédito consignado no Auxílio Brasil e agora vocês têm que colaborar colocando juros baixos. O capitalismo se transformou num acordo moral entre o presidente da república e banqueiros. Como se o capitalismo não tivesse dinâmica própria, como se juros fossem uma questão de vontade de algumas pessoas, como se não existisse o sistema financeiro, como se simplesmente ele, Bolsonaro, pedisse as coisas e elas acontecessem por favor e não por dinâmica econômica. Quer dizer, quando ele entrou, ele disse que ele não entendia nada da economia. Mas ele entende sim. Ele sabe que existe uma dinâmica econômica. Ele sabe que as pessoas não podem decidir isso a partir de pedidos políticos. Do mesmo jeito que ele fazia com a Petrobras, ele fez com os banqueiros. Ele fez um pedido para que ele possa usar este pedido agora na retórica dele com as pessoas menos informadas. Ele vai chegar e falar, tá vendo? Eu estive lá, falei tudo que eu queria para eles, disse para eles que eu nunca desrespeitei democracia e pedi para eles abaixarem os juros desta fantástica conquista que eu estou dando para vocês, meus pobrezinhos coitados que eu sempre amei. O juro crédito consignado. Você recebe 600 reais e já pode tirar, né? Agora muito mais dinheiro com os seus 600 reais. Em outras palavras, entregue tudo que você recebeu, não agora, mas no próximo mês, através do empréstimo empréstimo e não consiga fazer investimento nenhum, porque quem é que vai fazer investimento emprestando metade ou 40% de 600 reais? Resultado, o que ele fez foi simplesmente entregar com a mão e tirar com duas, a dele e a dos banqueiros. Mas não contente com isso, ele tripudiou em cima de todos nós, em cima dos próprios banqueiros dizendo, abaixem os juros e emprestem a juros baixos. Caramba! Caramba! Meu Deus do céu! Qualquer plano governamental nos Estados Unidos, o juro é zero! Os planos do Biden e os planos do New Deal no passado é juros zero, você entrega o dinheiro. Aqui no Brasil, na Covid, o Bolsonaro entregou o dinheiro para o Guedes e falou, Guedes, leva lá, tá? Mas não entrega. E o Guedes simplesmente entregou para os bancos e os bancos não emprestaram para ninguém. E o Bolsonaro com os banqueiros ficando rindo de nós. Agora ele usou, né? Desse cacife que ele tem de ter alimentado os bancos para tripudiar em cima da Carta da Democracia. Ou querem assinar? Assina, ué! Pode assinar lá. Eu não vou assinar. E já disse em outro lugar o que penso. Ou seja, em outro lugar ele xingou quem assinou. Ali na hora ele não falou, né? O que ele chamou, do que nome que ele chamou as pessoas que assinaram. Mas estava dito já. Em outras palavras, Bolsonaro não ficou nem um pouco preocupado em agradar os banqueiros. Ele simplesmente encalagrou os banqueiros através do mecanismo populista que para o eleitor dele pega. Porque o eleitor dele é o cara que assiste Brasil Paralelo, é o cara que vai na Igreja Universal, é o cara que simplesmente é uma besta quadrada e vai achar que se os juros... Ó, o Bolsonaro pôs o crédito consignado. Ó, mas tem um juro. Ah, mas aí é culpa dos banqueiros. O Bolsonaro foi lá e pediu. Você vai ver o tiozão do pavê fazendo este discurso na cara dura. E isto vai render pontinhos no ibope do Bolsonaro na próxima pesquisa, sim. Bem, o que eu tô querendo dizer, gente, é que as coisas vão caminhando, vão caminhando para um confronto entre dois lados na sociedade. E eu vou pedir uma coisa. Não caiam na conversa de não vamos polarizar. Por quê? Porque democracia é realmente o embate. E nós não vamos crescer, gente. Nós não vamos nos desenvolver enquanto este embate no Brasil não se radicalizar. Nós vamos ter que radicalizar contra este cara. Nós vamos ter que radicalizar e nós vamos ter, sim, que está na cola dos deputados dele. Porque ele não vai fazer, dessa vez, pelo que eu entendi, ele não vai fazer fake news e teoria conspiratória sozinho. Ele e o Carluxo. Parece que ele já preparou o batalhão. Tanto é que a Damares já começou. Então, nós vamos ter que ficar atentos pelo seguinte. Não é esperar o PT tomar decisão. Porque tem muita gente. Mas o PT deveria... O PT... O que PT? O que nós temos a ver com o PT? Nós não temos nada a ver com o PT, nem para bem, nem para mal. O que nós temos que fazer é... Aquilo que é certo é certo. Aquilo que é errado é errado. O que a Damares está fazendo é errado. Nós temos que entrar em campanha popular contra ela. Ela não pode fazer isso que ela está fazendo. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. O que aconteceu hoje no jantar dos banqueiros mostra que Bolsonaro não vai arredar o pé do tipo de campanha que ele está fazendo. Não vai. Ele vai simplesmente dizer... Eu não sou antidemocrata. Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia como o Bolsonaro, ele aposta no fanatismo do tiozão do pavê. Ele aposta no fanatismo do eleitor dele. Que ele, em podcast, ele deu uma explicação a respeito daquela entrevista. que ele pegava dinheiro, que ele pegava dinheiro, como deputado, né, para alugar apartamento, para comer gente. Como ele disse. Sabe qual a explicação que ele deu? Eu estava meio aloprado. Sim. De novo, aquela história de que eu faço o que eu quiser, depois eu falo o que eu quiser, e as pessoas vão estar comigo por quê? Porque elas são de direita, elas são desonestas, elas são sacanas e filhos da puta, e eu sou sacana e filho da puta, então todo mundo fica comigo. Ele chama as pessoas para ficar do lado errado, depois ele fala, Michele, abençoa todo mundo dizendo que tudo isso que eu fiz de errado pertence a Jesus e é gospel. Aí vem o Michele e fala, é gospel. E este bando, este bando, né, de gente que ainda segue isso, diz, amém, amém, amém. É gado. Nós vamos ter que lutar com isso, gente. Nós vamos ter que lutar contra isso. E nós vamos ter que lutar armando, até os dentes a nossa participação naquilo que a gente chama de democracia participativa. Como é que você arma, até os dentes, uma democracia participativa? É com o revólver do Bolsonaro? Não, não é. Não é com nenhuma das armas do banditismo. É com a inteligência, é com a digitação, é com o vídeo, é com a conversação, é com o argumento racional. Não é como o 247 faz. Não é como a DCM e as outras porcarias ou o Naciflis faz. Porque esses caras, esses produziram o bolsonarismo. Eles transformaram gente de esquerda em gente dogmática, fanática, bandida. E eles produziram, portanto, a reação da direita igual. Nós não. Nós vamos pelo que é certo, pelo que é correto, pela argumentação racional. Então, a questão, o argumento racional é o seguinte, os juros, os juros em macroeconomia dependem da inflação. Se a inflação sobe, a macroeconomia, ou seja, o próprio Banco Central, sobe os juros, e os banqueiros sobem os juros. Para quê? Porque dado que a interpretação da inflação é macroeconômica, ou seja, a inflação é tomada como inflação de demanda, há mais pessoas querendo comprar e por isso os preços sobem. Esta é a explicação. Então, é natural que basta você tirar o dinheiro da praça, fazendo com que as pessoas não comprem nada, mas ponham o dinheiro em papéis para pegar juros. Então, sai o dinheiro da praça, o dinheiro desaparecendo da praça, ninguém quer comprar, resultados, preços baixam. Esta é a maneira de entender a inflação pela macroeconomia e este é o mecanismo. Nós não explicamos inflação assim, mas a nossa explicação é que a inflação é inflação de custos. E o governo não quer enfrentar a inflação de custos, por quê? Porque a inflação de custos demanda investimento, devendo a fazer políticas agrícolas de proteção ao pequeno e médio produtor, de lugar para guardar comida, de estoque regulador, de ferrovia, demanda uma reformulação do país, ninguém quer mexer nisso. Então, todo mundo mexe pela macroeconomia. Mas mesmo que você ficar só na macroeconomia, ainda assim, não é pela vontade própria de banqueiro que você tem juros altos ou não, é simplesmente pela inflação. Teve inflação, o banco sobe juros, até porque a própria Selic sobe os juros, o próprio governo. Então, não faz sentido o Bolsonaro chegar e falar banqueiros, sejam bonzinhos, sejam colaborativos com o povo sofredor e abaixe os juros. Entendeu por que não faz sentido? E é isso que você tem que explicar para as pessoas que se deixam enganar pelo Bolsonaro. Por quê? Porque há dois tipos. Há aquele que aprende e há o gado puro que não aprende, que é de direito e é gado. Então, você tem que explicar para aquele que aprende. E você tem que confiar que existe esse aprendizado, porque se não existisse esse aprendizado, o Bolsonaro estaria na frente nas pesquisas. Ele não está porque o eleitorado dele migrou. Então, muita gente aprendeu que ele está errado e pode aprender mais. Essa é a luta eleitoral. Mas a democracia participativa não é luta eleitoral somente. ela é luta no momento que você desenvolve os argumentos na rede, no momento que você faz o vídeo, no momento que você sai nas ruas, no momento que você bola organizações para ir além do voto, para pedir direitos, mas também no momento que você barra através de ação popular figuras como a da Mares. Sacou? É isso que nós temos que fazer. Vamos para cima dessa gente e vamos pegar o Brasil de volta. Daqui a pouco a gente volta. a nossa foto